Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. Eu fui fazer uma comprinha de confeitaria e resolvi gravar pra vocês lá na loja, o tour da loja. Durante o vídeo aí vai passar pra vocês também a boleadora e a porcionadora, o valor do dia aí pra vocês, que tá super em alta agora, o pessoal tá usando bastante. Então eu mostrei lá pra vocês o valor, vocês compararem aí e ver se tá legal, tá? Durante o vídeo também vai ter as roupinhas de festa junina, né, que lá também vem de bastante fantasia, vem bastante coisa legal nessa loja. E tá chegando agora a festa junina, eu mostrei pra vocês também, chocolate, valores, tudo direitinho, tá? Tem bastante coisa bacana que vocês conferirem durante o vídeo, acetato, né, formas de acetato pra chocolate de diversas e inúmeras formas que tem lá, tá? Então acompanha aí o vídeo que vocês vão ver direitinho. E eu queria também deixar aqui um recadinho pra vocês, tá chegando a Expo Cake e eu vou estar presente na Expo Cake, tá? Então eu vou gravar tudinho lá pra vocês, todos os standards que vai ter lá, novidades, tudo quanto é a informação que for rolar lá na feira, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou estar lá no dia 21 e no dia 22, tá? Que é um sábado e um domingo, são os dois últimos dias de feira. Então eu vou estar presente lá na feira e vou gravar tudo pra vocês. Então acompanha os vídeos aí no canal e se inscreve, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Tem bastante gente recorrente que assiste o vídeo aqui recorrente, mas ainda não é inscrito, tá? Então se inscreve aí no canal, deixa o seu like pra continuar acompanhando os vídeos. Eu espero que vocês gostem do vídeo, acompanhem aí que tem bastante coisa legal da loja, tá? Então vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha a quantidade de topo de bolo já pronto nessa loja, muitas flores, borboleta, parabéns, feliz aniversário, gratidão, inúmeros topos, é lindo pra você decorar os seus bolos. Ou até mesmo manter a pronta entrega pro seu cliente, que às vezes pede de última hora. Como eu falei num vídeo recentemente, algumas lojas de confeitaria já tem, e olha a quantidade e que lindos que eles são. Música 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 Música